Renac, por que tu veio com a bomb? Por que você não ia à janela? Não, eu ia WPA, pô. Ah, você enchei... Ah lá. Oh, pausou. Pediu pause. Pausou, pausou. É, trocar a posição aí. Agora é um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, pô. Vamos respeitar. É lamentável, pô. A situação é que me deixa ali. Todo mundo morre nessa ai de água, pô. Entra todo round. Mas foi erro de comunicação lá, que não olhou meio, mas depois ele não olhou meio. Vamos ajudar aí, cara.